Estava com um broto no portão Alguém pegou o tal bandido Que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava, o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada num cordão Que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava, o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada num cordão Era uma joia pendurada num cordão Era uma joia pendurada Num portão era uma joia pendurada